Então, vou aproveitar o espaço para começar apresentando reações da chapa. Temos a Letícia, nossa vice-presidente, também estudante da UENG. O João Marcelo, nosso secretário-geral, estudante da escola Antônio da Costa Pereira. E o Wesley, estudante de farmácia na UFCJ. Posso continuar? Então, vamos falar um pouco sobre o processo da eleição. Ontem foi a homologação da nossa chapa. Foi um processo de chapa única. Infelizmente, a outra chapa teve alguns problemas durante o processo, então não pôde concorrer com a gente. Então, ontem na UENG, em Assembleia Geral, a nossa chapa foi homologada. Agora, falando do nosso planejamento para 2018, do nosso projeto de gestão, a gente pretende organizar algumas pautas internas da entidade, algumas pautas domésticas. Rever algumas coisas do estatuto, rever alguns programas que têm sido aplicados, manter outros. E trabalhar, claro, com o movimento social, que eu acredito, e o restante da chapa também, que o movimento estudante faz parte do movimento social. Então, a gente vai trabalhar as questões de empoderamento, de inclusão de negros na sociedade, de negros no ensino superior. E, claro, na frente do movimento estudante, vamos trabalhar com a questão do passe livre, vamos trabalhar na questão do entendimento de que Divinópolis virou uma cidade universitária, de fazer a comunidade entender e perceber as potencialidades de uma universidade para uma cidade como Divinópolis. A gente vai ter trabalhado em conjunto com os cursos que, especialmente, tem na nossa unidade, como os cursos de pedagogia. A gente vai trabalhar algumas ideias de escola de aplicação, os cursos de engenharia de produção, que a gente vai estar dando uma trabalhada na questão da otimização dos processos da indústria, por exemplo. E a gente vai trabalhar mais ou menos nesse sentido mesmo, de reorganização das pautas da entidade e de aplicação da universidade, dos universitários para a comunidade. Camila, quer dizer que a OED vai estar se envolvendo nos temas da cidade também, nos temas municipais, os grandes problemas, não é isso? Sim, sim. A gente tem as metas, por isso que a gente fala anteriormente, mas a gente tem as metas de criar grêmios também nas escolas, não só nas escolas do centro, mas nas escolas mais periféricas, de trazer esses alunos e de fazer uma OED mais representativa mesmo, sabe? Que os alunos possam contar com a gente. Então a gente está aqui apoiando os mais de 70 mil estudantes que a Divinópolis tem aqui. Obrigado. Agradeço.